Primeiro-ministro, Tauru Matandrua, justifica o governo de Sidi, o seu presidente da República, ato externo estado de emergência em Badela-Sanolores-Sinhat, ato prevê na acontece a situação em Begrave-Leu, Hanessan e Nação-Selo, Tamba Timor-Leste, Moçeresista ou na Número e Mamat de Recove-19, Nensanolores-Sinhat. Os apelos ao relaxamento das medidas de prevenção e controle da pandemia no nosso território nacional também não merecem o acolhamento dos nossos diferentes parceiros de desenvolvimento e das organizações internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, os quais defendem a manutenção das medidas de prevenção, mitigação e combate à pandemia implementadas no último mês. Defendem também a manutenção da imposição de cercas sanitárias e de confinamento geral da população, cujo adoção inicial sempre contou com suporte técnico e se adequou ao progressivo agravamento da situação epidemiológica. Líder o oitavo governo Nemos, cujo do Parlamento Nacional no Cidadão Hutu, auto-preparam Leutam, bacenário Iretu Irmãe, banheiro acontece, situação grave Leutam. Mantendo viva a confiança e a esperança necessárias para podermos ultrapassar e vencer este vírus mortal num futuro próximo. O governo tem realizado as diligências necessárias para prepararmos o nosso país para o pior cenário, que implicará a possibilidade de se poderem ultrapassar em breve os mil novos casos diários de infecção, colocando o Timor-Leste no topo mundial de novas incidências, a par com o Brasil, a Papua-Nova Guiné e a Índia. Se esse cenário se vier a confirmar, temos de ser frontais e objetivos no reconhecimento de que o nosso Serviço Nacional de Saúde não estará preparado para responder em tempo útil e todas as ocorrências, em especial no que concerne ao atendimento de situações de emergência ou no acompanhamento e tratamento dos casos mais graves do Covid-19 que demandem internamentos nas unidades de cuidados intensivos. Enquanto o Downnet, o Timor-Leste resiste ou na causa do positivo Covid-19 de um limaresen, não mate o Covid-19, nem se anuluresem. Fátima Pereira, Elugayo, GMN Fátima Pereira, Elugayo, GMN